A Câmara Municipal de Monção vai apresentar em breve uma queixa-crime contra desconhecidos à Procuradoria-Geral da República, na sequência do recente caso de e-mails anónimos que proferem acusações que ferem a atitude correta do Executivo ao longo destes mandatos. A Alto Minho TV teve acesso ao documento assinado por um conjunto de simpatizantes do Partido Socialista de Monção, que pretende acabar com esta Câmara de Ditadores. Ao longo de duas páginas, são destacadas palavras como compadrios e favores e levantadas acusações contra alguns vereadores do atual Executivo. Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, o Presidente da Autarquia Monsanense garante que vai até às últimas consequências para averiguar as origens e autor do e-mail para ser culpabilizado. Realçando a gravidade de acusações sem fundamento que se faz, José Emílio Moreira classifica este e-mail de desespero e ataque sórdido à dignidade de pessoas, proferido por covardes que se escondem atrás do anonimato. Nós, normalmente, não respondemos nem a cartas nem a e-mails anónimos. No entanto, dado a gravidade de acusações sem fundamento que faz, entendemos que os moçanesses devem ser esclarecidos com informações fidedignas e da fonte. O Autarca destacou três acusações falsas do e-mail. Diz-lhe-me-lhe que a Câmara o que quer é dominar as instituições de monção. Segundo, a acusação é que na Câmara se faz atropelo à alegreidade todos os dias. Eu desconheço. Agradeço que me digam rapidamente, concretamente, objetivamente, quais são esses atropelos para eu, como responsável máximo, poder agir. Assim, eu desconheço. O mais grave, eu penso, é uma acusação em relação à substituição do representante da Câmara no Conselho-Geral do Agrupamento. De que a Câmara até documentos falsos fabricou para tentar justificar as suas iniciativas. É absolutamente falso que nos digam qual foi o documento que foi falsificado. Um dos visados nestes e-mails anónimos é o vereador Alberto Lima, dado que era o representante eleito pelo Executivo para integrar o Conselho-Geral do Mega Agrupamento, mas que, e segundo o próprio, foi de livre vontade que renunciou por discordar da forma como o processo estava a ser conduzido. Fez parte de uma deliberação do Executivo a minha substituição e a minha aceitação. Fui eu próprio que fiz uma declaração que assinei e, portanto, não há nenhum documento falso porque foi feito por mim. Portanto, confirmo que foi da minha livre vontade essa opção, por discordância da forma como estava a ser conduzido esse Conselho. Quando vi que havia por ali dentro outras pretensões que não só tratar do ensino, então eu decidi que não estava ali a fazer nada. O suplente de Alberto Lima era o vereador do PSD no Executivo Monsanense, que também renunciou apresentando um documento autêntico. Jorge Nande recusa divergências de entendimento com o Executivo Socialista. Também eu, quando pedi a minha substituição, o fiz com um documento autêntico e assinado por mim. Não posso deixar de salientar o seguinte. A Câmara é este Executivo de sete pessoas, falta aqui o doutor Paulo Esteves que ainda não pôde chegar por motivos pessoais, mas como toda a gente sabe é um Executivo composto por sete pessoas que representam dois partidos, a mim como ser do Partido da Oposição, eu sou variador e militante do Partido Social Democrático. E a maior prova que há pluralismo e aceitação de pluralismo de ideias neste órgão é precisamente que o primeiro suplente que foi nomeado, ou que foi deliberado ser suplente àquele órgão, é precisamente o variador da oposição. Eu não percebo como é que se pretende dizer que a Câmara tem tentado controlar quando, de facto, um dos membros do órgão que representa a Câmara até é o variador da oposição e que, como a sociedade não se nem sabe e a própria comunicação social, tem estado em oposição à maioria socialista sempre que o acha conveniente, oportuno e no interesse de não são. No e-mail anónimo que Alto Minho TV teve acesso, apela-se aos partidos da oposição e independentes para que lutem e não fiquem na sombra, prometendo mais continuar com estas denúncias e já avançando a próxima matéria de acusação, como deram cabo do pequeno comércio.